A competição mostra todo o nível de dificuldade, de exigência, tem sido assim desde o início da competição. As outras Série Bs de outros anos também mostraram esse equilíbrio das equipes na briga pelo acesso. E esse ano não é diferente, estamos brigando pelo G4 desde o início da competição, onde nos mantivemos por maior parte da competição dentro do G4. Infelizmente as coisas desandaram um pouquinho, acho que pela dificuldade da competição também. A gente sabe que tem que melhorar, a gente sabe disso, a gente busca a todo treinamento, a todos os jogos, fazer o nosso melhor, está sempre melhorando. E faltam nove jogos, então a gente vai continuar o nosso trabalho, vai trabalhar ainda mais para que jogo a jogo a gente possa estar pensando lá na frente, logicamente, mas sabendo que temos que encarar cada jogo como a final, como tem sido. E a gente espera estar brigando até o final, como estamos, pelo acesso. E sabendo que as coisas vão ser definidas lá na frente, ainda lá no final. Então a gente vai estar buscando cada vez mais, procurando vencer os jogos, principalmente fora de casa, que a gente está trabalhando bastante, mas sabendo das dificuldades para que a gente chegue lá no final e consiga o nosso objetivo.